Se você é apaixonado por decoração única e sustentável, você está no lugar certo. Neste vídeo vamos explorar o vasto mundo da reutilização de paletes e sobras de madeira, transformando esses materiais aparentemente simples em verdadeiras obras de arte para sua casa. Seja você o entusiasta do artesanato em madeira, ou alguém que procura maneiras econômicas e ecológicas de decorar seu espaço, aqui você encontrará inspiração para todos os gostos e estilos. Você vai conferir com a gente 40 ideias e modelos criativos que irão lhe tentar e inspirar você a criar seus próprios utensílios e objetos decorativos. Este vídeo é apenas o começo de sua jornada, rua, decoração sustentável e cheia de personalidade. Prepare-se para se surpreender e se inspirar com as infinitas possibilidades que os paletes e sobras de madeira podem oferecer. Deixe aí nos comentários se você já reciclou madeira, se você já produziu alguma peça decorativa para sua casa ou para vender. Deixe aí sua experiência com artesanato em madeira ou marcenaria criativa. Compartilhe com a gente. E deixe nos comentários também de qual lugar você nos assiste, que eu vou mandar um abraço aí para você, para a sua cidade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal de TV Super Ideias. Aqui você encontra muita inspiração para não ficar perdido na internet. E dê aquele like aí, pessoal, no vídeo. Dá aquela força aí para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos, sempre crescendo aqui na plataforma. Não custa nada. Vai lá, clique no botão de curtir. E também não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. Ative o sininho aí, que todo dia tem vídeo novo no canal e você vai ser avisado. É só clicar aí no sininho. E eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo, o link do nosso e-book, Iniciando no Artesanato em Madeira. Um guia prático para você que quer começar no mundo da marcenaria e do artesanato, mas está perdido sem saber por onde começar. Este guia vai te dar as mãos nos seus primeiros passos aí. Você vai descobrir quais as ferramentas principais para você utilizar e dicas valiosas para você não perder tempo no início da sua jornada, para você já sair lá na frente. Confere aí na descrição do vídeo o link do nosso e-book. Está muito legal, pessoal. Você não vai se arrepender. E fique com a gente até o fim do vídeo. Muita ideia legal vai aparecer aí na sua telinha. Você tira um print e coloca ela em prática. E fica com a gente até o fim do vídeo. E fica com a gente até o fim do vídeo. E você já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas, para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes.